O Távio é um pequeno empreendedor na Machava que desde 2012 produz a Chicaba, manteiga de amendoim na sua pequena fábrica familiar com capacidade para processar 300 kg de manteiga por dia. O Távio é membro da Comunidade de Práticas do Mercado de Alimentos Nutritivos da GEM em Moçambique. Através do mercado, O Távio beneficiou de um apoio para melhorar a sua fábrica. O Mercado de Alimentos Nutritivos é um projeto financiado pela Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, a USAID, e este mercado junta os atores das diferentes áreas da produção de alimentos em Moçambique com o fim destes produzirem e oferecerem alimentos nutritivos para as populações de baixa renda no nosso país. A manteiga de amendoim Chicaba é muito apreciada pelos consumidores. O Távio pretende melhorar a qualidade e quantidades do seu produto. O mercado realiza suas atividades através de duas plataformas, a Comunidade de Práticas e o Acelerador de Inovações. Na Comunidade de Práticas, nós, três a quatro vezes por ano, incentivamos os diferentes atores da produção de alimentos para que mantenham encontros onde partilham experiências, trocam contactos, mas também desenvolvem parcerias para a produção e oferta de alimentos nutritivos em Moçambique. O Acelerador de Inovações é um mecanismo que duas vezes por ano incentiva os membros da Comunidade de Práticas a submeterem propostas para a produção de alimentos nutritivos. Os vencedores deste Acelerador beneficiam, no fim, de apoios, seja financeiros como apoio técnico, assim como de desenvolvimento de um plano de negócios para os seus empreendimentos. A Chicaba está a receber capacitação técnica de modo a garantir os padrões mínimos de segurança e higiene alimentar. Para ajudar o Otávio a melhorar as práticas de qualidade e segurança alimentar na sua fábrica, o Mercado de Alimentos Nutritivos contactou a Nutriconsult, especializada na área. As atividades serão coordenadas por Leonor Assumpção, Diretora-Geral da Nutriconsult. A nossa toradeira é aqui, toramos mais ou menos 15 quilos por cada vez. Então, logo que o amendoim já está bem torado, tiramos para a canela e para a toradeira. Temos que deitar aqui, primeiro, para arrefecer. Depois de arrefecer, levamos o amendoim para a peneração. Assim que estás a ver, o amendoim já está bonito, já foi penerado. Então, já temos que levar o amendoim para a máquina. E assim já vamos na embalagem. Assim que está a ver, os frascos já estão feitos para embalar. Então, temos aqui a nossa balança. Então, usamos esse processo, um processo lento, mas temos que tentar tudo para termos a medida exata. E assim já vamos lá. Então, Sr. Otávio, acabámos a visita, já tivemos um panorama geral do processo, que é todo ele praticamente artesanal, vamos fazer algumas melhorias simples. Lá fora não é preciso fazer muito, basicamente é pavimentar para diminuir a poeira que possa ser levantada e, portanto, entrar dentro do produto e vamos fazer um coberto para que nos dias de chuva não apanhem chuva e também para evitar que caiam folhas e outras coisas dentro do produto. Depois, aqui dentro, vocês neste momento o que fazem é entram e fazem uma parte do processo ali, que é uma parte ainda suja, portanto, que é onde fazem o descasco e isso tudo. Depois o produto vem para aqui e depois volta para ali para fazer uma parte do processo que já é limpa, que é a embalagem. E o que nós vamos fazer é trocar estas duas salas, portanto, vamos pôr, nesta sala vai ficar toda a operação suja, por assim dizer, ou seja, é aqui que vamos fazer o descasque, o pelar, o peneirar, vai ser tudo feito nesta sala e então o produto passa para ali e ali passa a ser a parte limpa do processo final, exatamente. Portanto, o produto entra dentro daquela sala e depois já não sai dali até ser vendido. A nível das infraestruturas, então, vamos fazer a reparação do chão, que apresenta alguns buracos que permitem a acumulação de sujidade. Vamos fazer o arredondamento da junção do chão com as paredes para evitar também a acumulação de lixo nestas junções, para tornar mais fácil a limpeza, isto em ambas as salas. Vamos pintar as paredes, portanto, vai haver uma pintura geral. Iremos proteger as lâmpadas com uma caixa protetora, portanto, pôr lâmpadas fluorescentes que iluminam melhor e protegidas, de maneira a evitar que, em caso de quebra, os bocadinhos de lâmpada, vidros, possam cair dentro do vosso produto. Para além disso, também vamos fornecer mesas de apoio e estantes de apoio, para que possam ter mais, portanto, sítios para facilitar o vosso processo, para terem mais sítios onde trabalhar e também para terem sítios onde armazenar os pequenos utensílios que utilizam, bem como detergentes, produtos de limpeza, etc. Portanto, todas essas coisas que vocês precisam, que no fim do dia devem ser arrumadas e para ficarem protegidas de sujidade. Também vamos introduzir algumas melhorias, portanto, no caso, por exemplo, da peneira, vamos substituir por um material lavável, uma vez que aquele material, portanto, a peneira é de palhinha, o que não permite uma lavagem eficaz da mesma. Depois, também, a nível de infraestruturas, não tinha mencionado, mas também é importante, vamos fazer, portanto, todas as portas e janelas irão ser protegidas com rede mosqueteira, de maneira a evitar a entrada de pragas dentro do sítio onde vocês estão a produzir, seja de, portanto, mosquitos, moscas, baratas, etc. Portanto, proteger mais eficazmente contra a entrada desses bichos dentro da vossa unidade. Terão pontos de lavagem de mãos também, portanto, será aplicado suportes para sabonete e desinfetante para que possam lavar as mãos, que é fundamental. A lavagem das mãos numa indústria alimentar é uma coisa fundamental. E pronto, e basicamente penso que é isto e que o processo ficará mais fácil e também mais dentro das regras, apesar de continuar a ser um processo tradicional, mas respeitando algumas boas práticas que são aconselhadas para a indústria alimentar. Muito obrigado pela vossa visita, agradecemos tanto. Obrigada a nós por nos ter recebido também, por nos ter aberto as portas de casa e mostrado o processo. Obrigada a nós. 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 Nós. Obrigada a 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 nós. 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 Nós.